E aí galera, olha eu aqui de novo para mais uma dica de prata. Esses dias atrás aí eu mostrei para você como é que faz para comprar na Amazon e fazer o seu Amazon Prime Membership, que é para você ter algumas vantagens nas suas compras lá nos Estados Unidos. E agora, essa semana, saiu uma notícia que eu vou compartilhar aqui para você. E aí, olha, dica quentinha que é a Azul Box. Sabe o que é isso? Não sabe não? Eu vou explicar agora, já já depois da vinheta. Segura aí então. A Azul Box é um redirecionamento de encomendas que você pode comprar nos Estados Unidos e entregar aqui no Brasil. É isso mesmo, é um serviço da Azul Linhas Aéreas que vai pegar a sua compra lá nos Estados Unidos e promete entregar em até 5 dias para o seu endereço aqui no Brasil. Bom demais, né? Até porque tem muitos sites que não entregam para endereços fora dos Estados Unidos e esse redirecionamento é muito bom nessas horas. Eu vou explicar então como é que funciona agora, direto do site da azulbox.com.br Primeiro de tudo, você tem que fazer o seu registro no site. Assim que você faz um registro, você recebe um código. E esse código é a sua identidade da Azul Box para que você faça as suas compras e coloque esse numerozinho lá sempre depois do seu nome. Eu vou explicar agora como é que faz isso. E está aqui então o site da Azul Box. Você pode ver aqui como é que funciona esse serviço da Azul para entregar suas comprinhas aqui no Brasil. Só lembrando o seguinte, toda vez que você fizer uma compra em sites nos Estados Unidos para mandar entregar lá, você vai preencher o seu nome e sobrenome e logo em seguida vai colocar o seu código que é o código aqui gerado depois do seu registro na Azul Box e vai colocar o endereço de entrega que é esse endereço aqui do depósito da Azul lá em Miami. E de lá já entra no avião e vem direto aqui para a sua casa com todas as taxas já inclusas. Você não vai precisar pagar nada a mais quando chegar no Brasil. Você já recebe em casa. A sua compra é então enviada lá nos Estados Unidos para um depósito da Azul Box. É um depósito, um armazém que fica lá em Miami. Você nem precisa sair da sua casa. Dá para fazer tudo direto pelo computador. Mas o detalhe é o seguinte, tem as taxas e impostos normais da Receita Federal. O que compensa mesmo é o tempo que você recebe que eles prometem fazer isso em até 5 dias. Isso eu quero ver ainda. Ainda não testei. Vou testar para ver se é verdade. Mas você pode inclusive fazer o cálculo de quanto você vai gastar numa calculadora que eles colocam aí no site que é essa aí. E aqui você pode calcular o seu envio. Eu fiz um cálculo aqui rápido colocando que o produto que eu comprei nos Estados Unidos custa 100 dólares. E coloquei que o peso dele é de 2 quilos com comprimento, largura e altura de 30 centímetros. Ele já aparece logo aqui embaixo então todos os custos desse envio. Tem o valor do frete, o valor dos impostos aqui da alfândega, tem também o custo de manuseio e fala mais ou menos o valor aproximado desse produto que eu comprei. Aqui, está vendo? 204 dólares. Meio carinho, né? Então vale a pena você comparar com todos os serviços de redirecionamento para saber se o Azul Box é o melhor para você, tá bom? E aqui nas perguntas frequentes você pode encontrar todas as informações se você tem alguma dúvida sobre esse serviço da Azul Box. E se tiver mais dúvidas ainda é só entrar no chat online ou enviar um e-mail para azulbox.com.br e aí você fala com eles e tira quaisquer dúvidas antes de fazer a sua compra. E descendo aqui o site você já consegue ver algumas lojas parceiras desse serviço da Azul Box. Se você quiser comprar em uma delas então faz o teste por aqui e receba a sua encomenda aqui em casa pela Azul Box. Esse redirecionamento de serviços de compra nos Estados Unidos para entrega no Brasil. O preço do manuseio da sua compra e também do envio vai depender do peso da altura e da largura do objeto que você comprou. Então você tem que colocar tudo isso aí para calcular e ver mais ou menos quanto é que vai sair a brincadeira. Muitas vezes vai sair caro é lógico mas você tem a garantia que vai receber da Azul aqui na sua casa nem vai passar por todo o processo alfandegário que muitas vezes as compras ficam paradas né principalmente lá em Curitiba. Tem muita coisa que o pessoal compra fica parado um tempão lá em Curitiba. Esse serviço então de redirecionamento garante mais agilidade para receber a compra que você fez nos Estados Unidos direto aqui no Brasil. E aí? Vai usar? Já se cadastrou? Vamos junto então testar esse serviço que começa essa semana. Vamos lá então cadastra você aí também e já faz um cálculo para ver quanto é que vai sair a brincadeira. Lembra sempre de fazer pesquisas em vários outros sites de redirecionamento e também de entregas alguns serviços de entregas aí como FedEx UPS você pode fazer também esse cálculo e ver qual é o mais vantajoso para você. Mas a Azul Box é mais uma opção para você redirecionar suas compras e receber aqui com toda a segurança e com muita rapidez eu espero a sua comprinha que você fez lá nos Estados Unidos e está aqui em casa só esperando chegar o pacotinho. Dica de prata quem tinha essa né gostou de saber da Azul Box então entra aí no site azulbox.com.br e dá uma olhadinha em todas as perguntas ali para tirar quaisquer dúvidas que você tenha sobre esse serviço e lembra sempre de calcular para ver quanto é que vai ser o custo desse envio aqui para o Brasil e lembra de fazer a sua compra com consciência é claro não sai consumindo que nem doido não gastando aí comprando coisa que nem sabe se vai usar só porque está barato nos Estados Unidos e se você gostou dessa dica de prata de hoje então já deixa aí embaixo o seu like o seu joinha pode compartilhar também esse vídeo essa dica de prata de hoje e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito amanhã tem mais mais um vídeo aqui no canal Cristiano Prata Eat Travel Smile Tchau 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 Tchau